Olá preciosas do canal A Jana tá continuando aqui na Chavantes Eu fiz já um vlog falando sobre a Chavantes Aqui tem uma lotérica também Pra vocês que não conhecem Tem várias lojas de jeans Como eu falei também Tem muitas lojinhas novas aqui Que abriu Loja de lingerie Abriu várias lojas aqui Olha, conjuntinho de 9,50 Tem mais lá atrás Essa loja aqui é nova Me dá o cartãozinho daqui filho Só pra eu botar aqui no meu vlog Mas qual o número aqui Aqui é o número 105 Ó, Chavantes 105 Tem biquíni também meninas Depois eu venho fazer um vlog bacana Mostrando a loja Como hoje eu tô na correria Mas tem conjuntinho aqui de 9,50 10 Ó, 9,50 Maravilhoso conjuntinho aqui meninas Onde é que a gente acha esse preço aqui no Braz Só aqui ó, Chavantes 105 Qual o nome da loja aqui Que vai ser Teika Teika Lingerie Né? Obrigada Obrigada Já, já Depois eu venho aí Olha, Teika Lingerie Biquínis De 30 reais E peça de conjunto assim De Lingerie 9,50, né? Caramba Hoje é um achado, gente A Jana tá morta de feliz Porque achei muita coisa boa pra vocês Ó, tem outra ali de Lingerie também Bacana Vou fazer lá na próxima vez Quando eu voltar Vocês vêm conferir aqui Vocês vêm conferir aqui Tem a Tia Way Tem várias lojas aqui de Sapatilha de 20 reais Vem conferir, vem conferir É Rua Chavantes A Jana vai passar pra cá, né? Oi Tudo bem? É que eu tenho vlog Aí eu passo lá pra No YouTube Não, no YouTube Ó, aqui é o baú Da Sawari Jeans Ó, baú da Sawari Todo mundo conhece a Sawari Moda Jeans pra vocês Olha só como é que tá aqui E a Rua Maria Marculina Hoje é sábado, dia 9 de dezembro Olha só Lotada, lotada Ó Aqui a Rita B Você leva aquela poeta bacana Aquela poeta elegante Você paga 4 reais aqui, ó Na promoção Pra ter um sutiã de...